e vamos lá para o nosso primeiro curso de doma online e já te falo se você não entende de doma de burro e cavalo cai fora não dá opinião que aqui é só para os grupos primeiramente que você tem que fazer você tem que buscar o teu animal lá no pasto presta atenção assim que você tem que mostrar confiança você não pode mostrar medo teu animal em pelo amor de deus beleza foi lá pegou aquele burrão que você escolheu aí você vai fazer o que agora você vai tirar as costas dele de sensibilização que é o que o povo fala aí esse curso online aqui gente é primordial vocês nunca vai ter um igual é bom foi lá pegou o burrão tirou as costas agora vão montar no pelo que todo animal você tem que montar primeiro no pelo depois você põe a traia beleza montou no pelo tá mansinha igual é só uma seda vamos colocar atrás só que você não esquece de fazer o abacaxi zinha aquele bolinha que fica no rabo faz um abacaxi põe a traia aí já era bom fez isso tudo colocou a traia tranquilo você viu aí tranquilinho manso animal calmo vai ficar com os da dom não é uma doma e desenvolvida muito tempo agora pessoal vão montar pela primeira vez no animal só nós dois velho a pedir desculpa o burro aí de preferência você monta longe do tom mulher quando aconteceu o que aconteceu com o caboclo aqui aí depois às vezes o animal fica meio ruim de andar porque a primeira vez que você monta que que você faz pede para alguém puxar na xinxa um cara vai puxando na xinxa você vai atrás ali e dá uma readinha de leve readinha de leve lembra doma racional bom fez tudo isso parabéns você concluiu mais um curso de doma aqui de burros e mula e você vai ter um burro calmo igual esse aqui ó e aí